O que é a tecnologia blockchain? A tecnologia blockchain é uma forma descentralizada de registrar informações e transações em uma cadeia de blocos. Cada bloco armazena informações importantes como transações financeiras ou votos em uma eleição, e é conectado ao bloco anterior por meio de criptografia. Como resultado, as informações são seguras e imutáveis, o que torna o blockchain ideal para aplicações financeiras, votações e outras atividades que requerem confiança e transparência. Além disso, o blockchain não é controlado por nenhuma autoridade central, o que significa que não há uma única pessoa ou organização que possa alterar as informações registradas. Isso torna a tecnologia blockchain ainda mais atraente para muitas pessoas e empresas. Com o tempo, é provável que vejamos mais aplicações da tecnologia blockchain, incluindo na saúde, logística e outros setores. Blockchain é uma tecnologia baseada em registros distribuídos e criptografia, onde informações são registradas e mantidas por um número de participantes independentes, sem a necessidade de intermediários. Isso permite que transações financeiras e outras informações sejam registradas de forma transparente e imutável, o que é útil para aplicações financeiras em outros setores. A tecnologia blockchain é o alicerce por trás das criptomoedas como o Bitcoin. Além disso, o blockchain também pode ser usado para votações, registros médicos e de propriedade de ativos, e outros setores que precisam de confiança, segurança e transparência. Ainda é cedo para saber qual será o futuro exato da tecnologia blockchain, mas certamente ela tem um grande potencial para mudar a forma como lidamos com informações e transações financeiras.